Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Pessoal, hoje eu vou trazer uma dica aqui. A gente vai fazer a concretagem desse pilar. Isso aqui, pessoal, é um pilar considerado grande, certo? Isso aqui é um pilar, ele vai encher 15. Aqui, ele vai sacar 5 centímetros da parede por 40, certo? Aqui nós vamos ter uma viga aqui de 8 metros, que vai descarregar esse pilar em cima desse pilar, por isso que ele tem essa quantidade de ferragem e essa espessura, certo, pessoal? Estamos acompanhando aqui o projeto. Mas a dica aqui, pessoal, é o seguinte. Ó, a gente fez essa parede aqui. Na hora que a gente fez essa parede aqui, a gente deixou o quê? Ó, esses aramas aqui, pessoal. Então, a dica é isso aí, galera. Para facilitar a gente fazer a colocação dessa caixaria aqui, pessoal, na hora de fazer a parede, já vai deixando isso aqui, galera. Os araminhos dentro da massa, porque isso aqui vai facilitar demais na hora da gente fazer a instalação dela aqui. Lembrando, pessoal, como isso aqui é um pilar que vai pegar bastante concreto, é interessante que a gente também coloca um estronca daqui para lá, certo? Bota um apoio lá na frente e escora aqui. Por quê? Como o concreto vai fazer pressão, pode ser que ele queira tirar essas paredes de prumo, certo? Quando a gente enche ali uma coluna 20, 21, pela largura do tijolo, né? Que é 9 centímetros, não faz medo não, pessoal. Mas quando é um pilar desse aqui, então a gente tem que escorar só na parte de cima aqui, certo, pessoal? Então, galera, eu vou escorar ele aqui para vocês verem como é prático de se escorar isso aqui, certo? Outra coisa também, pessoal, aí, ó, quando a gente vai fazer um muro que tem aqui uma parede do vizinho, então o correto é a gente botar aqui, ó, o isopor, beleza, pessoal? Isso aqui, os engenheiros pedem para a gente colocar isso aqui. Então o isopor serve exatamente para não ver ali a atrita entre uma parede e outra. Também aqui, pessoal, eu vou falar um pouco aqui dessa caixaria aqui. Ela vai sacar 5 centímetros. Quando a gente faz esse tipo de caixaria, pessoal, é interessante que a gente bota algum produto, ó, nessas laterais e nessas tábuas. Por quê? Essas tábuas aqui, pessoal, ela é meio chata de soltar na hora. Ela divide ela até essa lateral aqui, ó. Então a gente coloca aí, tem vários produtos que a gente coloca, certo? A gente colocou aqui um óleo aqui, ó, para facilitar na hora da gente fazer a deslocação dessa tábua, certo? Isso aí também é muito interessante a gente fazer isso aí. Então, pessoal, pessoal, antes de a gente começar aqui, eu vou me apresentando para quem não me conhece, eu me chamo Ademaro e você caiu aqui no canal Ademaro Construção. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Pessoal, se inscreveu no canal, é importante que você assine aí o sininho da educação e bota a opção todas para aqui o YouTube, pessoal. Notifico você de todos os vídeos que a gente postar no canal, certo? Então, vamos lá, né, pessoal? Então, pessoal, vamos lá, ó. Vamos botar aqui logo o de baixo aqui, ó. Para escorar, galera, isso aqui é muito fácil de fazer quando está com esses arama aqui, ó. Vem aqui, ó. Divida aqui certinho. Olha lá. A gente se baseia primeiro, pessoal, lá na parte de baixo, ó. Bota lá certinho, dividindo por igual. Porque a gente vai colocar o prumo nessa lateral de caixaria aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Pessoal, de início, não aperta muito não, certo? A gente só vai colocar aqui, ó, para a gente primeiro colocar o prumo para depois a gente dar o aperto final. Mas como vocês estão percebendo aí, pessoal, é a facilidade de a gente estar fazendo a caixaria dessa coluna aqui, né? Então, ó, a gente vai dar um aperto um pouco aqui para a gente encontrar o prumo para depois a gente colocar os do meio. Bom, pessoal, então, vamos conferir aqui, né? Para ver se está ok aqui, ó. Beleza aqui, ó. Então, conferiu aqui. A gente agora dá um apertinho agora na parte de cima aqui, ó. Mais um apertinho agora na parte de baixo aqui, pessoal. Pronto, agora vamos colocar esses do meio aqui agora, ó. Coloca esses do meio aqui, pessoal. Não tem segredo, né? O segredo é você colocar primeiramente o de baixo para procurar o prumo certinho aqui. Mas esse prumo aqui, pessoal, a gente já encontra fácil por quê? Quando eu subo aqui, ó, essas cabeças aqui de alvenaria, eu já gosto de levantar elas num prumo por quê? Na hora de você colocar esse tipo de caixaria que tem sacada para fora, né? Como ele sacou aqui cinco centímetros para fora, então, a gente já temos que trabalhar com essa testa aqui, ó, de alvenaria, as cabeças de alvenaria já trabalhando num prumo para na hora que a gente colocar aqui essa caixaria já ficar tudo certinho ali e arrumadinho, certo, pessoal? Então, eu vou colocar aqui esses dois aqui, ó, para a gente finalizar. Depois, pessoal, a estronca, onde eu falei, é exatamente aqui, ó. A gente vai colocar uma estronca daqui, ó, para lá, certo? Então, continuando aqui, pessoal, vamos finalizar esses dois do meio aqui, ó. Pessoal, esses pilar, avantajado assim, ó, é bom que a gente coloque uma madeira madeira boa, certo? A gente está colocando esses pedaços de caibo aqui, ó, porque eles são uns pedaços de caibo forte e já é ressecado e eles vão garantir o peso sossegado. Pronto, pessoal. Caixaria já aqui no ponto, né? Então, é só a gente agora, ó, colocar o barrote lá para cá e finalizar a concretagem aqui. Pronto, pessoal. Acabemos de encher aqui. Pessoal, veja só que nenhum arame aqui, ó, se soltou. E detalhe, eu fiz essa parede aqui, pessoal, ontem, no caso, está com menos de 24 horas que a gente tivesse a parede e usaremos garantir, ó, certo? Agora, o importante, pessoal, sempre coloca as tronquinhas, certo? Só basta colocar uma no final que ela já garante. Como eu falei no início do vídeo aí, pessoal, se for uma coluna de 9 por 22, não precisa escorar aqui, não, que a parede não vem de jeito nenhum. Mas como a gente está trabalhando com o pilar aqui de 40 por 15, então a gente tem que colocar pelo menos esses troncos aqui, certo? Então, finalizar aqui, ó, para vocês verem que o serviço fica garantido mesmo. Pode fazer sem medo que o arame garante na amassamento, certo, pessoal? Então, galera, ó, esse é o vídeo de hoje. Espero ter ajudado com essa dica aqui. Galera, reforçando o convite, quem não se inscreveu no canal ainda, é novo por aqui, meu amigo, seja bem-vindo. Ó, mete o dedo aí no sininho e bota a opção todas, valeu? Galera, até o próximo vídeo. Fica aí todo mundo com Deus, valeu?